Fala aí meus queridos e minhas queridas e aí tudo bem com vocês o BBB 22 vai começar e a gente que faz o Jornal do Vidal já estamos de olho na casa mais vigiada do Brasil e vamos então com informações sobre o BBB 2022. Olha a expectativa para a revelação dos participantes do BBB 22 chegou ao fim nesta sexta-feira em meio à revelação dos integrantes durante a programação da Rede Globo entre nomes famosos inclusos no grupo Camarote e Anônimos do Pipoca o anúncio já deu o start da nova temporada do programa e acendeu o sinal para a formação das primeiras tossidas vamos então conhecer os participantes do BBB 22 Laís Rodrigues 30 anos faz parte da Pipoca é médica e tem 30 anos trabalha com plantonista em um hospital e diz que a pandemia foi o período mais difícil de sua vida primeira a ser anunciada na nova edição a moça natural de Crixás em Goiás e explica que teve uma infância típica de interior brincando na roça subindo em árvore por conta disso é apaixonada por animais e já adotou toda a espécie de bichos. Luciano Estevam de 28 anos também da Pipoca. Luciano é de Florianópolis em Santa Catarina tem 28 anos e é ator e bailarino segundo ele na infância passava na periferia de sua cidade teve contato com a cultura hip hop mas ingressou na aula de balé clássico. Gessilane Gessilane de 26 anos é natural da Bahia mora em Valparaíso de Goiás em Goiás e é professora de biologia. Apesar do primeiro trabalho de carreira assinada ter sido aos 14 anos nunca deixou de lado os estudos já formada aprendeu libras para poder lecionar para alunos surdos e atualmente é pós graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Eliezer de 31 anos também faz parte da Pipoca. Com 31 anos Eliezer é de Volta Redonda do Rio de Janeiro. Apesar de design e de formação há 10 anos é sócio de uma agência de marketing e branch. Começou a trabalhar auxiliando o pai em uma lanchonete aos 14 anos e conseguiu atingir independência financeira aos 18. Eslovênia de 25 anos que também faz parte da Pipoca. Eslovênia é nascida em João Pessoa na Paraíba. Mas mora atualmente em Caruaru, Pernambuco. O nome claro veio de uma inspiração. Segundo ela o pai se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher seu nome. Lucas da Pipoca. Lucas tem 31 anos, nasceu em Serra no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. Formou-se em engenharia por causa de seu pai, mas atualmente estuda medicina e diz que pretende seguir na área de Nutrologia. Bárbara também é Pipoca. Bárbara tem 29 anos e nasceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Vive entre a cidade de Natal e São Paulo, mas conta sempre está viajando ao trabalho no qual entrou após a formação em relações públicas. Arthur Aguiar, do Camarote. Ator e cantor. Arthur Aguiar nasceu na capital do Rio de Janeiro e tem 32 anos. Além da carreira artística, foi atleta profissional de natação por 10 anos, mas deixou as piscinas aos 19 para se dedicar ao teatro. Rodrigo Mousse, de 36 anos, também da Pipoca. Rodrigo, 36 anos, é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Formado em administração, trabalhava como gerente comercial. Ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade, onde cursou pós-graduação em marketing. Natália. A mineira Natália tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. Modelo e design de unhas, começou a trabalhar aos 9 anos de idade e nunca mais parou. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz. Eu tenho 22 anos e já vivi muitas coisas que uma mulher de 30 não viveu. Nada na vida foi fácil, sempre foi difícil, mas no final tudo dava certo. Vinícius, de 23 anos, Pipoca. Ele é nosso conterrâneo aqui do Ceará. Vinícius tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. Mora com pai, avó materna e tia em uma pensão da família. Apesar de ser bagunceiro, sempre foi muito dedicado e tirava notas altas. Desde muito jovem, se virava para ajudar em casa. Vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório. Pedro Scooby, de 32 anos, faz parte do Camarote. Surfista Pedro Scooby, tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro. É adepto ao free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes do mundo. Pai de três filhos, é casado e percorre o mundo atrás de desafios em seu lugar preferido, o mar. Bruna Gonçalves, a bailarina e influenciadora digital Bruna Gonçalves, tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Começou a dançar aos 15 anos e morou nos Estados Unidos para viver de arte desde 2015. Produz conteúdo para as redes sociais, principalmente ligado a assuntos de beleza. Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada. Paulo André Camilo, de 23 anos, natural de Santo André, São Paulo. Paulo André tem 23 anos e é atleta olímpico, filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que representou o Brasil em competições nos anos 80. Começou no atletismo, no projeto de iniciação esportiva montado pelo pai em Vila Velha. Espírito Santo, Maria, faz parte do Camarote, nascida e criada na Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro. Atriz e cantora Maria tem 21 anos e ficou conhecida pelo público através do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas. Jaden Picom, de 20 anos, Jaden, é influenciador, empresário e nasceu na cidade de São Paulo, onde mora atualmente. Celebridade na internet, começou aos 9 anos no meio, já fez ensaios fotográficos, anúncios comerciais e publicitários. Douglas Silva, com 33 anos, o ator Douglas Silva nasceu no Rio de Janeiro e ficou conhecido nacionalmente pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme Cidade de Deus, longa que recebeu 4 indicações ao Oscar em 2004. Li da Quebrada, ali ela tem 31 anos, atriz e cantora. Li da Quebrada nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no interior do estado, iniciou a carreira artística como performer e na adolescência também foi auxiliar de cabeleireira. Tiago Abravanel, de 34 anos, ator, cantor, apresentador e empresário. Tiago Abravanel, nasceu na capital paulista e tem 34 anos, de uma família de artistas e neto de Silvio Santos, iniciou a carreira no teatro aos 17 anos. Nayara Azevedo, a cantora Nayara Azevedo, de 32 anos, nasceu na cidade de Farol, no interior do Paraná, mas hoje vive em Goiânia, criada no sítio da família, com tios, primos e avós músicos. Teve desde pequena influência sertaneja. Muito bem, está aí, você conheceu todos os participantes do BBB 22, que terá início logo mais à noite e a gente traz a qualquer momento mais informações para você que se liga aqui no nosso canal.